Música Bom dia mãe, bom dia pai. Bom dia Camila. Bom dia minha fofa, como você dormiu? Eu dormi bem, claro que não com essa buína boba que estou usando, nem com essa camisa da Argentina. Não sei como você tem coragem de usar isso, isso envergonha o futebol brasileiro. Ai pai, estou vendo que você ainda não esqueceu o futebol. Claro, sou um grande torcedor e futebolista, só vivo descendo a lenha. Mudando de assunto, você gostaria de tomar café? Gostaria sim, estou faminta desde que levantei da cama. E o que você gostaria de comer? Tudo, mas como assim tudo? Ninguém pode comer tudo. Mas eu sim, especialmente quando você tem que correr em pesadelos como os que eu tive ontem. Você teve pesadelos. Mas você não disse que dormiu bem. Disse? Oh, puxa, estava enganada, dormi bem mal ontem. Bem, e você sonhou o que? Eu sonhei que a tia Allison estava me levando para Harlem. E o que há de mal em ir ao estrangeiro? É que eu não queria ir, e ela queria que eu fosse, e eu estava correndo dela. E com certeza, ela deve ter te alcançado. Sem dúvida, ela me pegou e me levou para Harlem. Então, o dia em que você for, iremos todos juntos. Ir dessa forma é bem melhor. Bem, então, é melhor você ir por uma roupa melhor, vir tomar café e ir à escola. É verdade, agora vou pôr uma roupa melhor e ir à escola. E foi esse o sonho. Que, se não estou lá, não é? Com certeza, eu estive pensando nele nas três primeiras aulas. Mas isso que desconcentral, não é? Mas Yuri, coisas bobas assim, não me desconcentram. Uma vez, eu fui em Nihon, mas eu estava me perseguindo, não é? Nossa, que doido, igual o meu sonho. Me perseguindo depois que eu queria me trazer de barro para o Brasil, não é? Mas você está aqui no Brasil. Mas eu queria ficar no Nihon, não é? Que nada a ver, meu sonho foi diferente. A minha tia americana conseguiu o objetivo dela. E como isso, a tia, não é? Minha tia é parecida com a minha mãe, mas tem olhos amarelos e cabelo vermelho. É engraçado, não é? E que nem aquela mulher ali, procura no Arjen, não é? Onde? Tem cabelo de meio e ojo amarelo, não é? Nossa, mas é a minha tia. O que ela faz aqui, é melhor eu ir para outro canto do pátio. Olá! Agora não dá mais para aí para outro canto, não é? Melhor não falar nada. Eu vou embora, não é? Não vá, fique comigo. Seu, não é covarde. Camila, eu estava procurando por você. Mas por quê? Eu preciso falar com seu princípio. O diretor, o senhor TTW. Sim. Insisto, por qual motivo? Because I need. Let's go. Hurry. Está bem, tia. Oi, Alisson. O que você quer falar comigo? I need to take my niece to home. I called my sister. That's our mother, via phone. And she authorized me to take Camila. Então, está certo. O quê? Você pode levar a Camila para casa. Mas ela não quer me levar para casa. Camila, não diga besteiras. Eu sou uma pessoa que confia em alguém que fala inglês. Pois está cometendo um erro. Diretores não cometem erros. Se fosse assim, estava encrencado. Pois acaba de estar. Let's go, Camila. Mas eu não entendo. Que terra é essa? Fala logo de uma vez. Confesse. What do I have to confess? Eu sei para onde você quer me levar. But I only want to take you home. Eu sei onde fica essa casa. E você não vai me levar para lá. Tchau mesmo. Agora estou mais longe. E ela não vai me encontrar aqui. Olá, eu sou um belo cãozinho. Um cachorro que fala? Falo, pois sou um belo cãozinho. E ainda por cima, como a voz do meu pai. Tenho a voz dele, pois sou um belo cãozinho. E o que faz aqui? Estou aqui, pois sou um belo cãozinho. E já que você é um belo cãozinho, pode me ajudar numa coisa? Claro, pois sou um belo cãozinho. Certo, se passar uma mulher de cabelo ruivo por aqui, diga que não me viu. Digo, pois sou um belo cãozinho. Obrigada pela atenção, mas qual é seu nome cachorrinho? Não tenho nome, pois sou um belo cãozinho. Antes de eu ir embora, onde estou? Você está no centro da cidade, pois é uma bela menina. Mas como eu vim parar aqui? Não faço a mínima ideia, pois sou um belo cãozinho. Mas que droga, agora, terei que voltar correndo ao meu bairro. Porque você não vai de ômibus ou a pé, pois é uma bela menina. Bebeu cãozinho. Eu vou de carona com alguém. Pois você está com sorte, porque eu dirijo carro, pois sou um belo cãozinho. E você dirige? Sim, eu tenho casta, pois sou um belo cãozinho. Então, vamos cair fora daqui e ir pra casa. Certo, me ensine o caminho e eu irei, pois sou um belo cãozinho. Bem, primeiro você vai pela via expressa até a avenida... Camilla, I finally found you. Devo supor que essa é a tal mulher, pois sou um belo cãozinho. Ela mesma. Eu sabia, pois sou um belo cãozinho. Mas que droga. Don't say that it is horrible. And why are you here in Zen Town? Porque eu não quero ir. To go. But where? Você sabe. Fernanda called me again. I said that we found Camilla now. Awesome. But Camilla don't want to go. Please, ask why. I did it. But she didn't answer. Tell us why. Já disse que você sabe perfeitamente que eu não vou e pronto, eu terei que ir correndo o cãozinho. Não poderei aproveitar sua carona, fui. Eu já imaginava isso, pois sou um belo cãozinho. Hey dog. O que você quer de mim, pois é uma bela mulher. Please, take us to follow Camilla. Please, my cute dog, do it. Está bem, eu o farei, pois sou um belo cãozinho. Eu não entendo vovó, acabei de ligar pra minha irmã Julie, uma hora, diz que achou Camilla, outra hora diz que Camilla fugiu. Mas o que estará acontecendo pra ela fugir tanto assim? Acredito que o fato de eu mandar as tias pra ir buscá-la foi um erro. Por que diz isso? Camilla teve um pesadelo que ela foi pra Carolina do Norte. Devo supor que ela foi perseguida pela Allison, capturada, e levada pra lá. Ah, exatamente isso. E ela acha que a Allison veio aqui unicamente pra isso. Mas vovó, a Allison deveria explicar que a Camilla viria pra cá, pois nem eu nem o Felipe poderemos ir buscá-la ao meio dia. É porque como você me disse, Felipe ficará mais tempo no trabalho, e você vai ao estúdio Palmeirófroninha para que o Rafa cancele seu vlog. Vovó, posso pedir pra que faça uma mágica, e traga Camilla pra cá. Podia termo pedido isso no começo da história. Mas se eu pedisse, o Rafa terminaria a história rápido demais. Eu vou fazer a mágica agora. Perdão, paguei, oi, coroça, banirosa, do guiri. Onde estou? Parece que eu já estou em casa. Camilla, que bom que você chegou. Por muito pouco, meu pesadelo vira realidade. Mas por quê? A tia Allison e a tia Julie foram na escola hoje, pois elas queriam me levar pra Raleigh. Mas Camilla, como você pode pensar isso? A tia Allison conversou com o diretor TTW e disse que iria me levar pra casa. E qual é o problema de te levar pra casa? É que ela quer me levar na casa dela lá. Mas agora, eu vi pelo meu visor mágico, ela, a Julie, e um cachorro que tem carta, estão dirigindo perdidos pelo centro da cidade. Fico feliz que elas se perderam, só me entristeço por causa do cãozinho. E por isso, terei que fazer outra mágica, para trazer a Allison e a Julie de volta. Não visabó, Mária, não faça isso. Mas você só diz besteiras, eu vou executar a mágica de novo porque é importante. Perdão, paguei, oi, coroça, banirosa, do guiri. Oh my gosh, we're back in Fernanda's home. Is it true? Como é bom rever vocês, maninhas? It's very good to see you again too, Fernanda. And can you explain to me why Camilla was fleeing from me and Julie? Please, tell us why. Mãe, por favor, elas sabem porque estou fugindo. Acho que não sabem, e elas merecem saber. Eu concordo, pois sou um belo cãozinho. É que ontem, a Camilla teve um pesadelo que você, Allison, estava levando para Halle, na Carolina do Norte, na sua casa. And it's for it that she fled from me. Sim, como mandei você ir pra mim na escola. Porque eu e o Felipe não podíamos. A Camilla achou que era o pesadelo dela acontecendo. But Fernanda, why Camilla thought that I would be capable to take her to Raleigh without reason? Porque como tive esse pesadelo, e você apareceu injusto na escola sem motivo aparente, achei que você iria mesmo me levar. Por isso, a Camilla correu rapidinho. E por que razão a senhorita foi ao centro? É que eu corri tão rápido que nem sabia mais onde estava, mas encontrei esse belo cãozinho. Olá, eu sou um belo cãozinho. But this dog is a bad dog. Like Rafa, it doesn't drive well. And he lost us around the downtown. Ora, vocês não souberam me explicar o caminho, pois são umas belas mulheres. Mas graças a mim, todo mundo está aqui, são e salvo na casa da Fernanda. Com licença. Diretor. O que faz aqui? Só vim aqui para verificar se você chegou bem. Eu a vi fugindo, e pensei que a pessoa não era sua tia. Brian Camila Sandy. Me too. Pode ficar relaxado. Camila está bem, só viveu uma aventurazinha de nada achando que a tia iria levá-la ao estrangeiro. É engraçado que não conseguimos vê-lo, pois é um belo homem invisível. Não tenho culpa de ser invisível, mas sou assim mesmo. Eu preciso ir agora. Tchau. Well, now, me and Julie need to come back in hotel. Vou aproveitar e ir com vocês, pois preciso treinar meus novos trucos. Vou junto, pois sou um belo cãozinho. Bem, então, tchau para todos. Tchau, bye, goodbye, my pretty sister. Até logo, pois sou um belo cãozinho. Queres dizer então, que a Camila por causa do pesadelo de hoje, passou um maior sufoco por aí? Pois é, a Camila teve um susto quando a Allison apareceu sem motivo na escola. Pois é, tanto que corri tão rápido que fui parar no centro. Camila, bem que eu te vi conversando com um cãozinho falante lá no centro, ele é muito inteligente. Porém, quando diz as frases em primeira pessoa, sempre termina dizendo que é um belo cãozinho. E quando diz frases em terceira pessoa, diz que bela é a pessoa. E além disso, o diretor TTW veio aqui em casa, para verificar se a Camila estava bem. Com certeza, só apareceu a voz dele como sempre. Para as pessoas que estão nos assistindo sim, mas nós, como somos sintetizados, conseguimos vê-lo, e acreditem, ele não é bonito. Hehehe, isso foi engraçado. Bem, vamos dormir, hoje foi um dia muito movimentado, ainda bem que amanhã é sábado, dia de eu bater uma bolinha. Já vi que você gosta muito de futebol. Claro que gosto de futebol, pois só vivo descendo a lenha. Bem, então, vamos dormir, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi pessoal, sou a Camila. Primeiramente, muito obrigada por assistir essa minha primeira aventura. Sei que não ficou muito boa, mas melhores virão, podem ter certeza disso. Beijos para vocês, e um abraço companheiro do Rafa, que me possibilitou de eu fazer essas aventuras. Tchau.